Segundo a Receita Federal, são obrigados a apresentar a declaração os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 26 mil em 2014. Quem recebeu rendimentos isentos não tributáveis, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil no ano passado, também tem que declarar. A declaração pode ser feita pelo site da Receita Federal. No ano passado, R$ 26 milhões de declarações foram feitas no país. Este especialista lembra que existem dois modelos disponíveis, a declaração completa ou simplificada. Pela declaração simplificada, o contribuinte não precisa ter a comprovação daquele desconto que já é dado de 20% para quem faz simplificada. Ele tem 20% de dedução dos seus rendimentos tributáveis pela declaração simplificada. Já o contribuinte que tem muitas despesas com educação, plano de saúde, despesas médicas, é interessante que ele faça pela declaração completa. O prazo de entrega da declaração do imposto de renda termina no dia 30 de abril. O contribuinte que encaminhar a declaração dentro do prazo e sem erros, vai receber mais cedo a restituição do imposto de renda. Para fugir de multas e outros problemas, Gilberto começou a fazer a declaração. Há 20 anos, ele se antecipa para evitar cair nas garras do leão. Se houver algum erro, tem como corrigir dentro até o prazo final, que é 30 de abril. E também quem tem direito à restituição, como é o meu caso, recebo com mais, recebo nos primeiros lotes. Obrigado. Obrigado.